Sem sair aqui, nenhum ser vivo, vivo em plena verdade Na medida do possível, é só um quarto de só Só vim pra mostrar que o bagulho tá louco E várias psicose com a mente amiga Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele E eu 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 quero ver matar ele Beat de plug, amigo Por isso que eu tô na estrada, cuzão Na verdade não é plug, cê não é plug do rap Porque cê nunca viu as quadradas, irmão Na verdade você não entende, mano Como que eu faço que é surreal Primeira vez que eu vejo o Dumbo com o rodinho da Tony E o bigode do mano Brau Olha só, meu mano, por isso que eu chego bem Mostrando pra você, meu duta, que você não acelera Na verdade você é um cuzão Porque cê não é bonde da óculos e cê não é umblela Olha só, meu duta, como que eu chego bem Mostra pra você, meu mano, que eu tô no gatilho Duta, cê não é passinho do romano Não é bonde da óculos e cê não é passinho Passa minha rima É só, pra não fabricar fuzil Cê tá ligado, né, moleque, que você ramela Mas eu não sou umbrela O Resident Evil, viu? Você é um... Mano, neném, zez, zez, tre Pega sua análise e reação, mano Vai colocar na rima, passei, ó Nem vou falar de falkepela, não falo de rima Só faço de freestyle e dessa disciplina Bebe a sua água, gordinho Enche a caixa d'água Que o bagulho é... Só que você não improvisar aquilo que é feito Bagulho é muito louco, já mantém o conceito Tá ligado, não é PS One e nem Sony Mas eu sou o Mano Brown e você o Mano Brown E aí é? Ah! 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 Aê, família! Quem gostou das rimas do peixe faz muito barulho! Uh! Quem gostou das rimas do milhouse faz muito barulho! Uh! House 1 a 0, certo? Ok, família? Ei! Ei! Tudo bem Vou fazer na minha rima agora nem feito Ô camarada, desculpa chamar ele de gordo Mas é porque ele tá gordo de comer os próprios defeitos Agora já me incomoda Vou fazer na minha rima agora nessa frase Cê tá ligado, meu parceiro, que a sua mente nós molda Pô, nem vou gostar Nem vou falar de gordura, mano Cê tá ligado Eu só vou falando daquele verso Que agora é precipitado É, que eu não pego uma quadrada Sabe que eu faço aquele freestyle E freestyle é um bagulho diferente Porque nós é do capão redondo Do redondo Nós já vai girar o capão E nós botamos uma capa na sua mente Porque nessa fita O bagulho é louco não tem seu super-herói Super-herói não é aqueles caras Que é playboy Que fica brincando de tec-toys Ei! Pode ter certeza, meu amigo Por isso que não está animando Eu vou falar Cê é capão redondo Cê veio da ponte grande E te joga da ponte pra cá Olha o seu namorado Cê não pega Na verdade que é sem pederastia Eu te dei água Eu sou gordinho Se fosse coca-cola Eu não compartilharia Olha o seu namorado Cê não tá bem Como que eu chego nessa fita Meu mano mostrando pro cê Que eu usei Como que eu chego freestyle Mostrando pro cê Meu mano que inflama Eu sou gordinho Gordo tem história A tuta minha, a minha Não reclama Por isso que eu tô na estrada Seu orelhudo E com óculos o restart Seu pai nunca te viu Com a namorada Terceiro 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 Ai caralho Parou Ipa a família Parou Ipa a família Parou Ipa a família Pesado Tá a hora caralho Ipa Faz o Billy Dee Ixi é peixe Uou 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 Quer me zoar Quer zoar os gordinhos Né Ó Ele é maduro pra caralho Quando tá de frente Parece que tá de lado Baixou o Tinder Pra arrumar uma namorada Pelo aplicativo Foi bloqueado Por isso que você não pega Meu mano Que esse é o legado Você nunca vai saber Meu tuta Eu quero ter dom no improvisado Tudo bem Deixa o vídeo virar Vai virar Vai virar agora Vai virar agora Chama Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele A mina dele Com certeza Não desmerece Porque no calor faz sombra E no frio aquece Uou Não dá até assim Eu tô tranquilo Eu tô suave, neguinho Que rima bosta Por isso eu tô legal Mostrando nessa fita Meu mano Que eu tô no free Cê quer falar mano Da minha namorada Cê é feio pra caralho Sua namorada Deve ser a garibalda Do Cris É verdade Mas aí A gente tem um bagulho Que a gente não reclama A gente assume Quem nós assume A gente assume Quem nos ama E isso Feio ou não Não importa camarada Nós chega com os dois Pés na porta Pra te ter certeza amigo Eu sempre vou mostrar Que freestyle E nós não atura Eu também sou igual você Quando eu era solteiro Eu não ignorava buraco Porque quem ignora buraco É a prefeitura Uou Tudo bem Era a prefeitura Tinha a cultura De internet Ele falou de Tinder Nas mina quando elas solteiras Não dava nenhum match Uou Cê mete o louco Ô camarada Pega essa água Vai embora Vai tomar pipoca Mas você não mete Mas você não mete né não amigo Eu mostro pra você Que no freestyle Eu sigo improvisando Eu pegava as barangas também Porque cê tá ligado Que quem sempre come fruta Um dia tá mastigando Olha só Olha só Tá mastigando Mas vamos perder a linha Esse aqui só pega velha E ainda consegue chamar de coreguinha Pega uma velha E ficou na frente de zone Fui 5 caralho Aê Família Cê é louco Aê Quem gostou das imãs do peixe Faz muito barulho Uou Aê Quem gostou das imãs do Milhouse Faz muito barulho Uou